A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que você dorme todo dia? Fique três dias sem dormir Tente Pra ver o que vai acontecer com a tua saúde Rotina Faz o seguinte, pastor Segunda-feira eu digo lá pro meu patrão Não trabalho não Segunda-feira é o pior dia da semana Não trabalho não É? Por que você vai todo dia pro trabalho? Por que você estuda? Rotina Agora irmãos A gente tem rotina pra tudo na vida E pensa que as coisas espirituais não é rotina O seu futuro é determinado por sua rotina diária A prática constante Tudo na vida tem rotina Quando chega na vida espiritual Eu oro uma vez por semana Eu leio a Bíblia de vez em quando Ah, eu venho na igreja É um domingo sim Outro não Eu prego o evangelho Quando eu tô com vontade Meu irmão Primeira Tessalonicense 5,17 Orar e sem cessar Rotina Provérbios 23,17 Ser no temor do Senhor todo dia Rotina Primeira Tessalonicense 5,16 Alegrai-vos sempre Isso é Tenha uma vida de alegria Rotina Segunda Timóteo 4,2 Pregue a tempo e fora de tempo Rotina Salmo 1,2 Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Rotina O que é coragem? Domínio do medo Resistência ao medo Mas não ausência do medo Quem te falou Que a pessoa corajosa não tem medo? A diferença do corajoso com o medroso É que o medroso é dominado pelo medo E o corajoso domina o medo Coragem É o que Deus falou pra Josué Coragem Siga em frente Não permita o medo de dominar E o pavor dominar a sua vida Com a coragem você vence Com a coragem você caminha Com a coragem você consegue superar desafios Ora, Deus abençoe você E que a coragem e não o medo Seja um referencial da sua vida Aprenda isso, meu irmão Não permita Que coisas negativas Dominem a sua memória A sua mente Uma coisa Eu faço Não é Deus E nem o Espírito Santo É decisão minha Eu não quero que nada de ruim Que possa me perturbar Domine a minha mente Eu faço Eu não vou ficar aqui me remoendo por desastre Eu não vou ficar aqui me remoendo por traição Eu não vou ficar aqui me remoendo por coisas que eu fiz errada Eu não vou ficar aqui me remoendo por cabeçada que eu dei na vida Eu não vou ficar aqui me remoendo por coisa ruim que fizeram contra mim Uma coisa Eu faço Não é Deus que faz Não é o Espírito Santo que faz Eu faço A minha mente Não vai ser Dominada Por coisas negativas Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança É isso que eu vou te falar Bendito na sua memória Nós vamos até outro O que que é isso? Mas é isso Não se esqueçam Não se esqueçam Que eu paguei em preços por vocês Não se esqueçam Que eu derramei meu sangue Para salvar vocês Não se esqueçam Tem isso na sua memória Tem na sua memória Que você não está sozinho É isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa o teu like aí no vídeo Tamo juntos Valeu